Estamos de volta com mais um sensacional vôlei de Shining Soul 2, agora indo para a última fase, Cale of Castle. Cara, essa fase aqui, deixa eu falar que essa fase é uma época de uma fase, eu tenho que estar no meu melhor e o que conseguir de ponto eu vou botar em vida, porque essa galera aqui não está de brincadeira, aqui o bagulho é doido de verdade, sai de mim, olha só as fechadas, pelo amor de Deus. Pô, mas esse golpe no 5 está escandaloso, caraca, adorei, ai meu deus. Ah, tem que atirar o negócio e sai correndo, esperar o negócio matar, não, tem que ser, tem que matar muita distância, esses arqueiros, caraca, o alcance deles é muito gigantesco, tá doido, ai seu, esses caras aí são pica também, menos 3, 4, 5, tá, ah eu achei até que eu ia ter mais problema com esses aqui, vou ver primeiro, ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus, foge dai, olha só cara, essa galera, essa parte mano, os caras, os caras encurralam muito, está doido, eu t Room, tem um tiro, o Wizard Root. Vale Tá Não consegui desviar de todos os blocos, mas consegui desviar de uma boa maioria Tem algum deus em mim mesmo Ai, para Ok, consegui Tem mais alguém por cima? Não tem, estou tranquilo É que eu vim, ó, vim regadão de bolo porque, cara, não tem como Principalmente sendo malo, cara É muito dano de cada dano E eu estou com pouquíssima vida, eu tenho essa mania de... Ah, não, vou botar em mim, dá para quê? Ah, para quê que eu preciso aguentar a corrada? Não precisa de nada disso não Cara, esse furacão está muito gigante Tipo Mano, e assim, não é level máximo Ele, tipo Vai até o 7, cara Esse furacão no 7, o bagulho deve ficar muito gigantesco Hum Mano, eu vou tacando o furacão para frente Quem pegar, ai Quem pegar, pegou Quero nem saber Tá, vou para a direita Que eu acho que, sei lá Nos últimos Nas últimas vezes que eu fui Eu fui pela esquerda e também Tem aquele negócio de De hunter-hunter Que fala que As pessoas quando estão perdidas Tendem a entrar Do lado esquerdo de alguma maneira Mas o fruto disso é porque a direita só causa perdição na vida da pessoa Nossa, eu estou falando em relação a direções não É... Posicionais políticos, pelo amor de Deus Tá Mas é isso, é bom que eu vou vendo uma Uma variedade da fase, né Que, pô Cada jeito que você passa Essa fase daqui é gigantesca Ela tem Ela tem várias subdivisões Várias não, né Mas eu acho que Algumãezinhas Será que... Aqui eu vou usar o meu golpe de gelo Hum Hum Sai 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 Ok Até que deu Eu vou voltar para o meu outro golpe Eu acho que... Eu não sei cara O alcance dele é muito bom Eu posso atingir a galera a muita distância Realmente Ele... Ele... A mudança dele é muito grande Tipo, tu leve o... Mesmo em 1 com essa quantidade de inteligência que eu tenho, né Porra... Ele não bate nada com o cara no 1 não Chegando em 2 já melhorou um pouco 3... 4... 5... 5... 6... Para De me cercar Foda rajata Tá Tá É Tá Será que tem coisa para cá? Vou ver os lados Vou ver se não Se eu tivesse devorado um segundo a mais para mudar de direção, eu teria devado um dano A primeira que eu subi aqui é esse degrau, pelo visto não tem nada aqui, nenhuma passagem secreta Vamos lá, eu sei que eu vou subir, mas parece que já está em mim, não, tudo está pelado, pelo amor de Deus, sai Será que esse golpe vai para ele? Caraca, quanta gente Gente nova, chequeiro não é um chequeiro, não, mas porra, olha só a quantidade desses malucos E eles tipo, eles vão aparecendo em áreas que eles não estavam antes, tipo, assim, vamos supor Depois que você prolide, eles aparecem na sua frente Ok Vou ter que começar a usar Que assim, já estavam algumas fases passando ela inteira, sem usar os meus chocolatinhos Que recuperam 100 de SP Mas agora eu estou começando a chegar no momento que eu Vou precisar sim deles Mas também é que até agora eu não morri né, então Meu SP não Ele não se recarregou inteiro, e porra, ele sempre precisa bastante de SP Tá, eu vou, olha eu lembrei né, que eu upei Tô com dois pontinhos aqui, nem sei no que que eu coloco Eu acho que eu vou continuar botando em Blast Se algum momento chegar no E botar mais conta em Vitalidade, que eu tô precisando de vida E fora que, não é nem questão tanto assim dessa fase em si Mas é mais questão do último boss, que ele é um boss sacana Caraca, e voizinho que tipo, tem que tá me movimentando muito bem E se eu demore e tiver, sei lá, pouca vida cara Ele em Lambis, te mata na hora Aí você, tipo, você perde e tipo, a bag cheia de comida Tipo, ah, que que adiantou Opa, ai caceta E aí com esse golpe bate na parede, desaparece Aí, aqui que é, ali que é lugar bom pra usar esse golpe Ah, merda, usei ele diretamente na parede Diretamente do Federal de Street Vem e se emarrar E dali vai ser o beat Esse emarrar é bom demais, nossa senhora Vai, desvira Acorda, vira Cadê, cadê? Nossa, errei a caixa, meu Deus do céu Eu, eu tava um tempo sem errar a caixa Eu tava até um pouco feliz comigo mesmo, mas tudo bem Um pouco de tristeza sempre é bem vinda Pra Reforçar o quão feliz em certos momentos podem ser Isso aí é uma frase do Pablo Neruda Do seu livro Crônicas de Gelo e Fogo Ai! Desvi Oh, oh, oh Desvi-Zai Ah, calma aí Eu sou, eu sou o Ronaldinho do Shinesore Ah, demole Eu fiquei rindo Eu, eu rio, eu fecho os olhos Aí começa... Ok, ok Só no que, ok Quem fala isso? Chomp level? Sei lá Um pouco mais Tô Tomando de 5 Ih, é né Agora eu parei pra cansar Qual do meu? Eu acho que é isso aqui Eles não são tão diferentes assim Opa Esse aqui Isso aqui Hum, vidinha Hum Agora sim eu tô com a vida que eu queria Vamos ver todo mundo Deve ter Hum Bora que bora Eu acho, não sei, será que esse peixe ele não tá levando tanto não porque ele é tipo vento mas... Tá morrendo num golpe só, então não precisa preocupar tanto assim É Tá com mais um... Nobleman2 Katmandu Ai, sai daí, sai daí Por que que eu troquei de item? Meu Deus do céu Mas com certeza Ah, é né Eu usei o... Opa Tinha usado as paradinhas O... Tá, eu acho que agora eu tô bem de vida Se eu opar de novo eu vou botar... Vou voltar a botar... Ponta inteligência Mas eu acho que agora eu tô com uma coisa de novo não Tá O blaze leva 5 Gostaria que fosse... Uma outra parada E aqui desse lado tem o que? Dinheiro Com mais o que? 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 Espera espera, espera, morre, morre, morre Opa, não morreu O que é isso? Que ousado doido né que eu conheci essa fase com 75 de HP, eu estou com 159 agora as coisas mudaram bastante ai senhor do céu, ai muito obrigado sai da frente, sai da frente ui, derrotado ok ai meu deus sangueirinho só de foder eu sinto que estou quase começando a ficar com o inventário cheio isso é ruim mas também campeão só usa bolos para usar cheio de item para usar ui, caramba, chegou picando minha cara, ai desgraçado ai morreu, nossa foi rápido ai caramba brinca ai pô, brinca ai no vento toma no IP, toma no IP toma no IP ai ai consegui passar ali na hora certinha agora é bem eu não perdi a carga do do especial e não levei dano não levar dano é sempre muito bom oi caramba oi caramba oi caramba com a vontade já pelo amor de deus Cara, eu nem acredito que eu, que eu, assim, esse foi o único personagem que eu fiz tudo num dia só, hoje um dia, hoje um dia rendeu, caraca, hoje é só entre aspas, né, que já passou da meia noite agora, mas, desde que acordei, eu fiz outras coisas também, mas, fiz inteiro a gravação de vídeo desse jogo, então, um pouco, foi intenso, eu quero muito começar a editar as paradas pra fazer, pra te programar as costas direitinho, porque, pô, tá quase acabando as costas anteriores, mas pra vocês não vai ter diferença não, pode ficar tranquilos, Mas, na real, se vocês estão vendo esse vídeo também, tem que levar em consideração que, está perto, de acabar, essa importância de agora, então, eu tô num outro momento de correria, pra gravar as paradas, pra conseguir, criar mais negócio, pra programar a postagem, e, e, fazendo, e, sinceramente, eu não faço ideia de quais vão ser os próximos jogos, a serem jogados, eu não sei direito, qual que eu vou postar junto com os vídeos de Shining Soul que eu tô gravando, mas, vamos que vamos, ai, sei lá, nossa, bem mole, ok, vem que vem, ah, odeio isso, dele não, não levar dano, quando ele tá invocando, coisa, ai, levei sopão, que merda, ah, venci, eu sou muito mais nada que você, seu amigo, eu sou muito mais nada que você, seu amigo, toma ligada na boda, ai, meu Deus, ai, meu Deus, olha lá, eu nem sei quando a gente vai ouvir, quando eu já, já tô muito no alcance da estrecha dele, tipo, tá que eu tô no alcance da desgraça com esse, com esse bloco, mas eu não tem como ouvir, onde é que vai ir, até onde vai ir, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou atacando cara, esperando que isso acerte alguém, ai, tá, então primeiro eu vou fazer, pô, meu negócio não, não teleguiône eles, tá, vai ter os caras aqui lá atrás de mim, o negócio eu tenho, ah não, estão vivos ainda, acho que não deve ter morrido, ah, essa parte aqui é boa, ah, essa parte aqui é boa, tá, ah, merda, hum, e aí, e agora, e agora, o caramba, o que que eu tô fazendo com esse, não, hum, fiz merda, ok, joguei fora os anéis, que tipo, tô com os anéis merda comigo, e eles, pô, você, você vende por, por um preço muito, muito ridículo, então, a maioria das coisas que eu pego é pra fazer, fazer cast mesmo, então, e, aí, aí, como a galera é de corpo a corpo, fica tranquilo, homem corredor, até quando é um alcancezinho, mas, não, é um absurdo, e, mais um, achei que eu não ia chegar, antes de chegar na, na cara do boss, não, a vida que segue, opa, não, 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 vou pegar isso aqui, provavelmente ao longo do boss, eu devo usar, e é, eu não equipei a minha, a minha coroinha, minha coroa que aumenta a vida, e é isso aí, esse aí é o último boss, mas não era muito bem o último boss, mas, mas, ele é o boss da última fase, opa, tá, ele tem, tufão, uh, tufão deles, nem o tamanho que o meu? tem, caramba, tem que atacar em ponto de vida, pra ele, né, merda, mudei errado, ele deu um cheito na minha força, tá, minha porta aqui, tem que atacar, ai, tem que atacar, eu só usei o negócio para recarregar na evita porque eu vou precisar, eu acho que vou usar um pouco do gelo aqui não sei, eu acho que é maravilhoso não, tipo, o de vento está batendo mais, só que eu tenho que acertar ele, ele está com ele na moral para poder usar quando ele abaixar aí, derrotado e é isso, aparece a carinha dele, vai ser o último momento desse grande guerreiro que foi o Death Heart, Death Heart, sei lá, Death Fate, talvez e é isso, eu chego aqui e está todo mundo muito animado por eu ter trago a paz para o reino de cada quatro só que aí o pessoal vem falar comigo e manda eu me trocar ideia com esse cara aqui, é isso que eu falo com ele, o que acontece? ele fala, ele fala que eu tenho que falar com o rei que as preparações, sei lá, do jantar, uma bagulha desse então pronto, só que essas preparações eu vou estar vendo no próximo episódio antes de finalizar esse episódio, eu vou desvendar alguns itens que eu peguei e ver se alguma coisa pode me servir mais do que algo que eu tenha comigo por exemplo, eu vou voltar a usar essa tiara aqui que ela é boa demais só botei a outra porque eu estava sem esse mando é um cocô, isso aqui é um cocô, e isso aqui não é isso aqui não me serve, isso aqui é um cocô, isso aqui é um cocô, cocô, cocô é, não teve nada muito legal pra mim e só vou guardar mais alguns itens aqui no banco e é isso aí, no próximo episódio eu vou estar enfrentando o último boys, então é isso, até o próximo episódio é nóis!